Silvio Brito nasceu na cidade de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, exatamente nesta casa na rua 7 de setembro. Técio Pitilini, que foi jurado durante 26 anos e é jornalista e radialista, fez questão de falar sobre Silvio Brito. Silvio Brito é realmente um grande nome da música brasileira, que simplesmente nunca teve a dimensão que devia ter dentro do cenário musical brasileiro, por uma razão, ele nunca fez o jogo que os poderosos queriam que ele fizesse. Ele sempre foi fiel a ele mesmo e talvez essa seja uma das características que eu mais admiro nele, a personalidade e a musicalidade desse cara. Silvio Brito, beijo pra você e boa sorte. Silvio Brito foi criado no vizinho município de Varginha, que ganhou fama mundial quando dizem que um ET foi amistado na cidade. Seu irmão Walter é um dos seus maiores fãs. Nós estamos muito orgulhosos de você e nós te vimos participando do programa Rei Magistratário do Silvio Santos e a cidade toda aqui não se comenta outra coisa. Sua mãe, Maria Inês, tem o maior orgulho dele. Oi Silvinho, eu te admiro muito, porque você lutou muito por chegar no que chegou. Você é uma pessoa de muita fibra. Eu te amo, meu filho. Um abraço e salva-me. Ele escolheu a música que tem um título quilométrico. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Vamos então aplaudir Silvio Brito. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, sempre a cantar, as coisas lindas da América. Não era velho, mas mesmo assim, havia mil garotas a fim. Cantava help me get you get you right. Odei DJ, eu ia ser rei. Cantava viva a liberdade. Mais uma capa sem resseirar. Na sua guitarra, você parou. Fora dançada, vou pra América. Estou com Rolling Stones. Estou com vida, não. Mandado foi ao Viettelão. Lutar com o Viettelão. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Tirava o mundo, mas acabou. Fazendo a guerra, o Viettelão. Cabelo, os ombros, não usa mais. Não toca a sua guitarra em si. Um instrumento que sempre dá. A mesma nota, ratatatá. Não tem amigos, nem mais garotas. Com a gente nossa, caída ao chão. Ao seu país, não vou dar. Pois o famoso não quer de não. Estou com o Rolling Stones. Você está com o Rolling Stones. No peito, no coração, não há. Mas suas vendas são sim. Não tem amigos, não tem amigos. Um instrumento que sempre dá. Não tem amigos, não tem amigos. Não tem amigos, não tem amigos.